No vídeo de hoje, O Filho Pródigo que Ficou em Casa, um texto escrito pelo missionário Laurence Onson e publicado no jornal Mensageiro da Paz em dezembro de 1949. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe respondeu, chegou o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho mais velho indignou-se e não queria entrar na casa. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai. Filho, tu sempre estás comigo. E tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-mo-nos e alegrar-mo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Lucas 15, do 25 ao 32. Sempre se ouvem pregações acerca do filho pródigo, que foi para a terra longíqua, mas raramente alguém fala acerca do outro filho pródigo, aquele mais velho que ficou na casa do seu pai. O primeiro entregou-se aos prazeres e pecados da carne. O segundo, aos pecados do Espírito. Paulo o assim exortou aos coríntios, na segunda carta, capítulo 7, versículo 1. Purifiquemos-nos a nós mesmos de toda a imundiça da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Muitos pensam, mesmo os crentes das assembleias, que só os pecados graves, como sejam fornicação, homicídio, roubo, mentira e etc., são agradáveis ao Senhor. Mas, meus caros irmãos, isso está longe da verdade. Perante Deus, as atitudes do coração, o espírito da disposição que demonstramos quando somos provados, são muito importantes. Ainda na segunda carta aos coríntios, 12 e 20, Paulo advertiu-os contra esses pecados do Espírito. Quantas vezes se vêem estas coisas terríveis manifestas, até em reuniões de grande responsabilidade. Deus nos ajude. Mas há quem desculpe estas coisas, dizendo que isso não vale, não vale nada. Que é só manifestação do gênio, de que fulano é explosivo, mas depois ele pensa melhor, que não queria ofender, etc., etc. Que hipocrisia, como é enganoso o coração do homem. Melhor é reconhecer de uma vez para sempre quais são esses pecados e buscar a graça de Deus para vencê-los. Notemos agora o espírito do filho mais velho e os seus pecados interiores. Quando ouviu a música e compreendeu que o pai fizer uma festa para o seu irmão, ele mostrou um espírito farisaico. Versículo 2 Um espírito farisaico de inveja. Não podia gozar da festa em honra de seu irmão. O monstro de olhos verdes, a tal inveja que roubou todo o prazer. Não é assim, irmãos, muitas vezes entre nós, quando alguém alcança um lugar mais elevado, quando alguém é chamado para ser diácono, ancião, cantar no coro, ou outro serviço qualquer, antes devemos regozijar-nos com a benção do outro. Este filho também mostrou um espírito de ira. Ele indignou-se. Certamente ficou pálido de raiva. Que coisa feia! Coisa que vem da carne do diabo e mostra que tal crente ainda não está totalmente liberto. Deve procurar o único recurso para este terrível mal. Morrer com Cristo na carne e deixar o Espírito Santo dominar o coração. Também o filho mais velho tinha espírito de justiça própria. dizendo que nunca transgrediram o mandamento do pai, esteve sempre em casa, trabalhava sempre, nunca esbanjou seus bens ou o uso do seu pai como fez o seu irmão. Irmãos, não é por sermos muito bonzinhos que seremos salvos, mas sim pela graça do pai que está nos céus. Efésios 2,8 Outro pecado deste moço foi a murmuração. Ficou ali, fora da porta, murmurando na presença dos criados de qualquer pessoa que por acaso estivesse ali e quis escutar. Assim fez Israel no deserto e morreram ofendidos pelas serpentes. Assim fazem muitos crentes hoje. Murmuram contra outro irmão, contra o pastor ou o ancião, contra isso e aquilo. É pecado e o tal precisa arrepender-se, pedir perdão e graça para vencer. Este moço também demonstrou o pecado de rebeldia contra seu pai, pois teve a coragem de querer corrigi-lo. Queixou-se que ele, nem um cabrito o pai lhe dera para fazer uma festa, mas para seu irmão, que tudo gastou na orgia, deu um novilho cevado. Não havia o conselho que conseguisse apaziguá-lo e fazê-lo entrar na festa. Embirrou qual um asno. Assim fazem as crianças, muitas vezes, a mocidade e até os membros da igreja batizados nas águas. Se o pastor ou o responsável admoesta alguém, essa pessoa, em vez de aceitar o conselho e melhorar sua vida espiritual, fica mal com quem a corrigiu. Fica em casa três ou quatro meses sem ir à igreja, alegando, porém, faço as minhas orações em casa. Samuel disse a Saul que a rebelião é como o pecado da adivinhação e a obstinação é como a idolatria. 1 Samuel 15, 23. Que Deus nos desperte sobre este pecado e nos livre dele. Vamos ver ainda um outro pecado do espírito do filho mais velho, a falta de fraternidade. Ele devia ter ficado alegre quando seu irmão voltou, mas foi justamente o contrário. Ficou triste. Parece que tinha mais prazer em saber que seu irmão estava perdido e morto. Mas assim não faz o amor. Paulo, em 1 Coríntios 13, diz O amor não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quando um crente pode achar um prazer secreto na queda do irmão e ir contar aquilo em toda parte, é porque ainda tem este pecado em seu espírito. Que Deus nos livre também deste tão evidente pecado. O filho mais velho mostrou um espírito de orgulho, dizendo-se melhor do que seu irmão. Essa é talvez a mais comum de todas. Todas essas faltas. Satanás caiu por causa do seu orgulho e fez o homem cair na mesma desgraça. Só Jesus, pelo Espírito Santo, pode limpar o homem desta mancha. O amor não se jacta, não se ensoberbece. Graças a Deus. No amor está a nossa vitória e receber suficiente amor de Cristo. Ainda mais um pecado do Espírito vemos naquele moço. O egoísmo. Ele quis tudo para si próprio. Não podia ver com satisfação o seu irmão. Coitado. Receber uma muda de roupa, anel no dedo, sapatos nos pés e uma festa em honra dele. Não. Ele queria festa para si. Que espírito ruim. Mas é justamente isto que se vê na vida de muitos crentes. Talvez em ti mesmo, leitor destas linhas. Tu queres toda a atenção dos outros. Que teu nome figure na igreja, nas colunas do mensageiro da paz, na convenção e etc. Tudo isto é um fermento perigoso. Paulo disse O amor não busca os seus próprios interesses. Examina, pois, a tua própria vida. Se estás em falta, Jesus está pronto a perdoar-te. Vamos deixar para trás os pecados do filho mais velho, o filho pródigo que ficou em casa. Vamos buscar a graça para vencer os pecados do Espírito e nos preparar para aquele dia quando estaremos na presença de Jesus diante do tribunal de Cristo, quando tudo será esquadrinhado e julgado. Laurence Onson, Jornal Mensageiro da Paz, dezembro de 1949. 49. Música 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 Porque nada pode, acendemos contra a verdade senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, Tchau. 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 Tchau.